Olha só, vou trazer mais uma questão do vestibular da FATEC, já que está chegando a prova, e a gente vai rever aqui bem legal essa questão. Douglas, aluno do curso de instalações elétricas, sabe que a resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro de sua seção transversal. Durante uma atividade prática do curso, Douglas precisou realizar uma melhoria em uma máquina. Para isso, um fio deveria ser trocado por outro de mesmo material, mas cujo comprimento seria 60% maior que o primeiro e o diâmetro seria 20% menor do que o primeiro. A sinal é a alternativa que apresenta corretamente a relação entre a resistência do fio retirado, ou seja, o fio primeiro, R1, e a resistência do novo fio, R2. Então, em primeiro lugar, eu vou traduzir este parágrafo em linguagem matemática. Ah, vamos supor que você não conheça a lei de Ohm, é a segunda lei de Ohm. Tudo bem, isso aqui já diz para a gente como é a lei de Ohm, basicamente. porque ela diz que a resistência do fio é diretamente proporcional ao seu comprimento, que eu vou chamar de L, inversamente proporcional ao quadrado do seu diâmetro, que eu vou chamar de D. Então, olha só, se a resistência é diretamente proporcional a L, inversamente proporcional a D², então eu vou ter R dividido por L vezes D² é igual a uma constante α. Então, a resistência é simplesmente α vezes L dividido por D². É isso que nós temos para a segunda lei de Ohm. Se não lembra, não tem problema. A gente deduziu usando o enunciado. Agora, veja, vai acontecer um aumento no comprimento do fio, no L, e vai acontecer uma redução no diâmetro. Então, olha só, se eu disser aqui R1, eu tenho que pôr L1 e D1, ou seja, a resistência do fio 1 depende do comprimento do fio 1 e do diâmetro da seção transversal do próprio fio 1. Bom, o que acontece? O L2 é o comprimento do segundo fio, ele é 60% maior do que o L1. Então, isso significa pegar o próprio L1 e somar a ele 60% dele mesmo. Então, a gente vai ter 1,6 vezes L1, está certo? Isso aqui é uma conta de acréscimo percentual. E agora, bom, o diâmetro D2 vai ser o diâmetro D1 menos 20%, ou seja, 0,2 do próprio D1. Quando você faz essa continha, a gente tem 1 menos 0,2, isso aqui dá 0,8 D1. É uma questão de desconto percentual, né? Beleza. Agora, eu vou calcular a minha resistência 2 e eu sei que essa fórmula é α vezes L2 dividido por D2 ao quadrado. Bom, o α é a constante, não muda, fica ali. O L2 agora está em função de L1. A gente sabe que isso aqui é 1,6 vezes L1. Certo? Está aqui em cima. E o D2 é 0,8 D1. Então, eu vou colocar aqui embaixo, olha só, 0,8 D1. Só que tudo isso vai ser elevado ao quadrado, porque o D2 é elevado ao quadrado, tá? Bom, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a nossa constante α e a gente vai ter, olha só que interessante, a gente vai ter 1,6 dividido por 0,8 vezes 0,8 vezes D1 ao quadrado. E aqui em cima eu esqueci do L1, né? Ok, se eu fizer a divisão 1,6 por 0,8, isso aqui dá 2. Se eu fizer a divisão 2 por 0,8, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0,4. Então, com quanto que eu fiquei no fim das contas? Eu fiquei com α vezes L1 dividido por D1 ao quadrado. Isso aqui é o próprio R1. Só que eu tenho que multiplicar isso aqui por 1 dividido por 0,4. Lembra que o 0,4 estava aqui embaixo, sobrando? Essa continha fornece para a gente 2,5. Então, nós acabamos de deduzir a seguinte equivalência. A resistência 2 é 2,5 vezes a resistência 1, ou seja, 2 vezes e meia a resistência 1. E aí a resposta, você vai conferir comigo, que está na alternativa aí da questão. Beleza? Gostou dessa aula da FATEC? Então se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos do vestibular da FATEC. Aproveite também e confira nossas playlists com mais resoluções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho